Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Leliz do Puraí de Barraca e hoje eu estou aqui na Decathlon de Ribeirão Preto e a gente veio para apresentar para vocês a barraca Epenas 3, uma barraca com sistema Fresh & Black. A gente vai fazer uma montagem e fazer o review dela todinho para explicar para vocês. A embalagem dessa barraca, ela mede 57 centímetros por 16 por 16. Depois que a gente montar, a gente vai passar as medidas da barraca e o peso para vocês também. Mas é uma barraca que tem 3,2 kg. E aí 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 Pessoal, então essa é a barraca Epenas 3. É uma barraca que já tem o sistema Fresh & Black. Ela mantém a barraca mais escura e mais fresca. As medidas dela, ela mede 2,10 por 1,90 e tem 1,20 de altura no ponto mais alto dela. Pesa 3,2 kg. Isso é uma barraca Eglue que tem só duas varetas. É uma barraca extremamente fácil de montar. Ela é indicada para três pessoas. Porém, como a gente sempre fala, cabe muito bem um colchão de casal e sobra os espaços para você poder colocar a sua bagagem, as suas malas dentro dela. Então agora a gente vai conhecer por dentro da barraca. Bastante importante frisar que ela tem duas portas. Então ela tem uma entrada desse lado, uma entrada do lado de lá que a gente vai mostrar para vocês. Vamos conhecer os detalhes da barraca por dentro, então. Ela tem as duas portas, essa que está aberta aqui e a porta de trás. As duas portas têm essa tela. Então ela é uma barraca que ela é para ter uma ventilação bem bacana. Aqui a gente tem um gancho para poder pendurar uma luz, uma lanterna para deixar dentro da barraca. E aqui do ladinho a gente tem um porta-treco, um bolsinho porta-treco. Outro detalhe bastante importante é que todas as barracas da Queixo têm 2 mil milímetros de coluna d'água. Então tanto essa quanto todas as outras barracas da marca suportam bastante chuva. Então essa foi a apresentação da barraca Arpenas 3. Se você gosta dos nossos vídeos, dá um like no nosso canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, até a próxima galera. Tchau! 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 Tchau!